Ok, eu dei aqui elementinho, eu sou o Black Fox, vou jogar contra o Destiny Man, eu sou Monarchs, eu li um deck qualquer, como eu lá cá disse. Então, nossos dados, este para mim. Acordaste. Obrigado. Eu vou, um resultado, set, set, para o jogo. Droga. Ok, então, o que eu tenho que fazer, 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 eu tenho que fazer. Não sei se você que eu tenho que fazer. Seca o meu car, tu pode ver? Droga. Aham. 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 Involve aqui e ataque com 3.700 3.700 3.700 3.700 3.700 Só descarto... 3.700 2.700 Descarto... Descarto 2. 5.700 3.700 Descarto que eu? Sim... 4.700 4.700 4.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 5.700 6.500 6.700 7.700 6.700 7.500 Era ó... Estava Dragon É só para dar uma sabidez Estava Karma Dragon Um, dois, três... Alguma pode destruir a calcinha ontem Ah porra! Estava com uma pessoa DAMMIT! Aí está, com um 2800 200... Ok Ah... pode jogar Certo, pode jogar Ok, sangue... Outro... Ok Estava com o sangue e com o Dark Karma Dragon Perdes... 3800 Certo? 2400 vida Pode jogar É jogo Barca, Madrid For the win! Ok, isto foi do L1 Vejam a continuação Tchau! Tchau!